Oi gente, tudo bem? Adivinhem? Tcharam! Vamos aprender a fazer as películas de unhas impressas? Pois é, então, faz tempo que eu tô prometendo isso pra vocês, né? Mas bastante tempo. Mas assim, devo, não nego, pago quando puder. E estou pagando agora a minha dívida. São películas feitas com cola branca, tá? É o único produto que vocês vão usar. Mas assim, são películas caseiras, não são películas pra vocês venderem, tá? Pra fazer uma coisa mais profissional, vão ter que usar outros produtos, outro tipo de papel, outro acabamento, outros cuidados. Mas acho que vale muito a pena, assim, pela diversão, pra vocês poderem ter películas pra usar em vocês, nas amigas, entendeu? Assim, é válido, tá? É bem válido. E daqui pra frente, assim, se vocês gostarem de fazer, quem sabe não saia uma profissional disso, né? E vão se aperfeiçoar pra poder fazer uma coisa de qualidade. Porque é essa que realmente não dá pra vender, tá? Eu acho, assim, que não tem um padrão bom pra vendas. Mas pra unha, queridas, olha, a minha está desde quinta-feira aqui na minha unha, tá? A unha está descascando e a película continua aqui. Ou seja, dura bastante, é legal e fica bonito. Eu adoro, não sei ficar sem, tá? Tá aí o passo a passo todo, várias partes em vídeos, várias etapas, tudo bem explicadinho. Vai ter o... a postagem também no blog, com fotos e passo a passo. Qualquer dúvida, vocês deixem perguntas lá no blog ou lá no meu Face, quem me segue no Face, tá? MC Loira. E é isso aí. Bora lá? Chega de ver essa minha cara e vamos só ficar de olho agora na tela pra aprender como fazer as películas de unha. Um beijo e espero que gostem. Oi, meninas. Voltei rapidinho. Olha, esqueci de falar. É... o começo de tudo, imprimir esse molde, tá? Vocês vão começar imprimindo esse molde, porque vocês vão precisar dele pra poder fazer a folha onde vai colocar a cola pra poder imprimir as películas. Então, primeira coisa é o molde, tá? Que vai estar disponível lá no blog e também no meu Face. Eu vou ver se eu consigo deixar lá pra vocês o arquivo. Ok? Bora lá, então? Agora a gente vai. Vamos lá, meninas. Vão precisar de cola branca, tá? Pode ser a Atenas, que eu acho que é uma das melhores, mas a minha acabou e eu só tenho essa daqui, tá? E usem cola branca à base de água, porque elas não são tóxicas. Então, não tem problema se entrar em contato com a unha. Vão precisar de pincel, um pincelzinho largo e macio. Um pratinho pra pôr a cola, né? A folha do molde que a gente fez lá no Word, impressa. E o que vai ser a base? A base que a gente vai usar pra grudar os adesivos, a que eu mais gostei até hoje é a folha da parte de baixo de etiqueta, tá? Sabe a etiqueta? Essa aqui é da marca Max Print. Eu tenho uma outra também, que é da marca Pimaco. Mas eu gosto mais da Max Print. Por quê? Porque a cola você consegue passar sem ela escorregar. Aí o que vai fazer? Você vai tirar todo o adesivo da folha. Ó, tudo. Não pode deixar nada, tá? Tira tudo. Pra gente poder usar a folha toda. Aproveitar bem, ó. Tirem tudo. Certo? Tiramos. Pronto. Agora, como a gente vai fazer? Bom, eu vou usar essa aqui porque eu gosto mais dessa. A outra linha tá até velhinha. Então, essa aqui é da Max Print. Bom. Olha. O topo da folha, o lado que a gente põe pra cima no Word. Como é que eu vou explicar? Eu deixei aqui, ó. Uma barrinha menor, que é a parte de cima. E a base é uma barrinha maior, né? Um espaço maior. Por quê? Pra eu poder encontrar qual é a parte certa na hora de colocar na impressora. Vocês vão entender isso depois. Tanto que eu até marquei com vermelhinho. Podem fazer uma marquinha pra vocês não se perderem. Isso aqui é muito importante. A folha, que vocês acabaram de tirar os adesivos, tá vendo? Tem um lado que tem a marca dela. A gente vai usar esse de cima. Da onde estavam grudados os adesivos, tá vendo? É lisinho. Vamos prender aqui. Prendam o mais exato possível, tá? Junto da folha. Eu vou prender aqui embaixo. Porque aqui tem um espaço melhor que não vai pegar cola, tá? Olha. Prendam bem. Pra ela não andar. Ó. Aqui em cima, tá vendo? Marca bem direitinho. Ela tem que ficar bem exata na folhinha. Porque na hora de imprimir, é isso que vai fazer a diferença, tá? Pera aí. Vamos lá. Não. Folha presa. Tá vendo? Em cima. Ó. Em cima não tá bem presinha. Vamos arrumar. Tá vendo? Prendam bem. Isso é muito importante. E outro cliquezinho. Aqui. O problema é que aqui vai pegar aonde eu vou passar a cola. Mas tudo bem. Eu começo pela parte de baixo. Bom. Então, aqui ó. Essa aqui é a parte de cima da folha. E aqui é a parte de baixo. Onde tem a margem maior. Tá certo? Ó. A folha é transparente. Então, vocês conseguem ver o molde atrás. Tá vendo? Onde tem que passar cola. Então, a gente vai passar cola nesses quadradinhos. Eu gosto de usar pincel pra tentar separar o máximo possível. Porque na hora que você puxa a película, se você fizer inteiro, vai vir todas as películas juntos, né? Mas geralmente ela fica meio grudadinha mesmo. Mas é assim mesmo. Bom. Então, vamos lá. Cola branca. Coloque no pratinho, tá? Uma dica. Ela estando um pouquinho mais sequinha a cola. Tipo assim, deixa um tempinho ela tomando um arzinho. Uns cinco minutinhos. Ela gruda melhor na folha. Por que que eu gosto mais dessa marca aqui? Porque a outra, quando você passa cola, parece que a cola abre, sabe? Não fica grudada no papel. Não sei se vocês vão conseguir ver. Mas é simples, tá? Ó. Vem aqui. Dentro do quadradinho, ó. Acompanha o desenho que tá embaixo e vai passando cola. Tá vendo? Pode passar sem medo. Grossinho mesmo. Parece que vai ficar ruim, mas não fica. Ó. Tá vendo? Não precisa acompanhar também. Pode pegar um pouquinho fora. Ó. Tá vendo? E vai passando. Vai fazendo isso em tudo. Ó. Não sei se dá pra perceber. Deixa eu ver se eu consigo por a câmera mais perto. Aqui. Agora ficou melhor. Olha. Que a cola vai abrindo, tá vendo? Então, vem de novo passando aqui. Até ela fechar o fundo. Ó. Ela abre. Por que? Porque a cola tem a base de água. E nesse papel liso, ela dá uma... Parece que ela escorrega, né? Tá certo? Aí vai fazer isso em toda a folha, ó. Agora já segurou mais, tá vendo? Já não tá abrindo. Vai fazer isso na folha toda. Vai esperar secar. Certo? E aí nós vamos para a impressão. Eu já tenho uma folha pronta, que a gente vai usar daqui a pouco. Não repare se tremer um pouquinho, porque eu tentei colocar no tripé, mas no tripé a posição não fica bom. Então, eu vou ter que segurar a câmera, tá? Bom, vocês vão abrir o arquivo onde tem o molde para montar as películas, ok? Ele vai abrir no Word. Aí a primeira coisa, tá? O que a gente vai fazer? Inserir. Clica em inserir. Clica em imagens. Imagem. Espera que o meu computador está travando. Ele já vai. Ele é meio lento. Pronto, abriu. E ele vai abrir a pasta de arquivos. Você vai clicar onde está guardado as imagens. Você montar suas películas, você vai fazer uma pastinha antes com as imagens que você quer fazer as películas, tá? Eu vou fazer essa aqui, ó. Essa de onça aqui. Clica. E ela vem parar aqui embaixo, ó. Não foi nessa que eu cliquei, mas tudo bem. Vem essa de florzinha, tá vendo? Ó, eu não consigo arrastar a imagem. Por quê? Porque eu tenho que jogar lá pra frente, tá? Clica pro lado direito do mouse. Olha. Quebra de texto automática. Você coloque através. Através. Ah, agora a oncinha chegou. Atrasada, agora vai a flor. Ó, agora eu consigo arrastar, tá vendo? Ó. 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 Vou pôr aqui em cima, porque a parte de baixo eu já montei as películas, tá? Arrasta aqui. O que a gente tem que fazer? Diminuir pra encaixar dentro do quadradinho, ó. Tá vendo? Diminui pra encaixar dentro do quadradinho, ó. Pronto. Agora eu vou ter que tentar mostrar pra vocês sem segurar a câmera. Vou tentar, né? Porque eu vou ter que segurar o botão aqui. Como arrastar? Se eu só puxar e arrastar, vai ficar só uma. Então, você clica, fica segurando com o mouse, aperta o CTRL, que é o CTRL, ó. E... E traz. Tá vendo? Tá vendo? Ó, não solte o CTRL, ó. Vai arrastando. Segurando o CTRL até o final. Agora solta o CTRL. E agora você vai deixar as películas do tamanho pra cada dedo, tá vendo? Vai arrumando, ó. Tá? Vai ajeitando elas. Ó. Não podem ficar todas do mesmo tamanho, tá vendo? Vocês aí fazem mais bonitinho. Tá, e agora? Vou ter que arrastar uma por uma de novo? Não. Você clica na primeira e aperta o CTRL. Clica na segunda. Vai. Clica em todas, tá? Dentro da imagem. E agora é só. Apertar o botão esquerdo do mouse e trazer tudo pra baixo. Viram? Tá vendo? Vou fazer do lado agora. Deixa eu virar aqui a câmera. Olha. Vou levar lá pro lado. Não solte o CTRL, tá? Continue segurando ele. Aí clica com o mouse, ó. Você consegue trazer tudo de uma vez. Tá vendo? Mesma coisa. Continua segurando o CTRL. E desce tudo. Pronto. Tá vendo? Como é rápido. As outras de baixo eu já tinha montado o que eu imprimi pra mim. Pra eu poder usar esses dias, né? Porque eu não tava sem nenhuma película. Eu fiz pra mim essas películas. E aqui. Vocês só vão imprimir. Na hora de imprimir, o que vocês tem que fazer? Clica na imagem do fundo. Que é onde tá aqui o molde, né? Clica e dá um DEL. Apaga ela. Porque se você imprimir com ela, vai sair toda riscada de novo. E você já tem marcado o lugar certinho da cola onde colocar. Então, se apaga pra não sair. E agora é só clicar em imprimir. E o resto aí eu vou mostrar na segunda parte do vídeo. Ok, meninas? Entenderam? É isso aí. Meninas, faltou eu dar uma dica muito importante. Olha. Quando a gente vem aqui e apaga esse molde do fundo, tá? Vou apagar ele. Fiquem olhando. Sumiu, tá vendo? Na hora que vocês acabarem o trabalho, quando forem fechar a página, ela vai pedir pra salvar. Se vocês salvarem sem esse molde do fundo, vocês vão perder ele. Entendeu? Porque vai ficar só como está aqui na tela. Então, vem aqui, ó. No desfazer. Aqui, ó. Desfazer. Clica pra voltar, ó. Tá vendo? Voltou. Vou fazer mais uma vez, ó. Vou deletar. Deletei. Vem aqui no desfazer. Oxi. Meu mouse tá com vida própria. Pera aí. Desfazer. E ela volta. Ok? Entenderam? Acho que eu tirei a câmera da hora que eu fiz, né? Pera aí. Aqui, ó. Agora. Desfazer. Isso. E ela volta. Entendeu? Aí sim, podem fechar pra salvar. Ó. Ele vai pedir, tá vendo? Salvar, ó. Aí sim, salvem. Aí salvem o seu trabalho. Tá? Vocês podem salvar com essas películas ali. Na hora que vocês quiserem refazer. Ó. Vamos abrir de novo. Tá vendo? Eu salvei com as películas aqui. Se vocês quiserem depois trocarem, aí é só vir aqui e apagar. Tá? Não tem erro, ó. Vai apagando. Vai apagando aqui, ó. As coisas. Ok? Só isso. É... O que eu queria explicar pra vocês, novamente, tá no passo a passo, mas como é uma coisa bem complicada, eu acho melhor dar outra explicadinha. Bom. É... O seu molde vai estar nessa posição do molde, tá? Tem uma margem fininha em cima e uma margem mais larga embaixo. Ele vai estar de pé assim. Você vai colocar as imagens assim, né? Então, esse de pé. E na hora de imprimir, como é que eu faço pra enfiar esse trem na impressora? Ó. De ponta cabeça. Por quê? Se você entrar com ele assim também, o primeiro desenho que vai imprimir vai ser aqui embaixo. Então, vai dar errado. Não vai dar certo. Igor não participa do vídeo agora. Meu cachorro latindo. Então. Aí, o segredo é. Como é que a gente faz pra não se perder? Ou você faz que nem eu fiz. Uma margem fininha em cima e uma mais larga embaixo. Você vai saber que sempre essa é a parte de cima. Você sempre vai entrar com ela assim na impressora. Ou faz uma marquinha que nem eu fiz quando é rosinha aqui, tá vendo? Inclusive, na folha que eu imprimi, ó. Se vocês olharem aqui com as películas. Eu também marquei. Pra saber que essa é a parte que ia entrar de ponta cabeça. Tá vendo? É complicadinho, é. Mas com o tempo vocês vão entendendo. Talvez eu no começo errei muito. Até entender que tinha que virar a folha ao contrário. Entendeu? Então, esse é o segredo. Essa é a parte, do jeito que está no Word. Ele está assim. Ele vai entrar assim na impressora. Ok, meninas? Pronto. Aí, segue em frente o passo a passo de como fazer as películas. Bora imprimir, meninas? Essa é a parte mais legal, tá? Clica aqui em arquivos. Imprimir. Confere se tá tudo ok, tudo dentro da página, né? Mas antes de colocar a folha. Vocês lembram quando eu falei sobre a parte de cima da folha e a parte de baixo da folha, que o espaço era maior? Pois é, então. Olha, essa é a parte de cima. Lembra que eu falei marquem pra vocês não se perderem? Por quê? Porque essa folha vai ter que entrar na mesma posição que essa entrou anteriormente. Porque senão, os quadradinhos que você pintou aqui vão ficar fora do lugar. Então, isso é muito importante. Vocês marcarem a parte que... Como é que eu vou explicar? A parte que tem que entrar pra baixo, né? Que seria do mesmo jeito que você imprimiu essa. É complicado, mas na hora de vocês fazerem, vocês vão entender melhor, tá? Eu vou colocar aqui. Então, essa parte aqui, ela vai entrar pra baixo na impressora. Olha, assim. Vamos lá. Tô segurando a câmera. Pera aí, deixa eu iluminar aqui. Olha. Tiro o clips. Isso, legal. A loira aqui colou o clips. Isso aqui é capaz de prender na impressora. Tá vendo? Tá vendo? Essa parte aqui, ó. Eu falei antes. Que é a que tem a margem menorzinha. Ela tem que entrar pra baixo. Porque quando você imprime, essa parte é a parte de cima. Complicado de entender, né? Mas é isso mesmo. Tá vendo? Então, ela tem que entrar pra baixo nessa margem. Por isso, tem que marcar qual é a margem. Pera aí, gente. Deixa eu usar as duas mãos, porque senão eu não consigo fazer. Tem que colocar o papel com muito cuidado, porque se ele der uma amassadinha e o meu já está amassadinho, eu acho que vai dar problema. Essa aí é a minha cachorrinha dando sinal de vida. Bom, coloquei. Tá? Na impressora. Na posição certa. Bora lá pra ver se realmente foi na posição certa. E se não vai amassar o papel. Bora imprimir. Vamos ver no que vai dar. Vamos ver se realmente entrou na posição certa. Espera um pouquinho, porque a impressora é meia lentinha. Uma hora ela vai. Tá vendo? Por ser pra folha ter entrado... Ah, eu acho que a folha amassou. Ah, mas foi só a pontinha. Não faz mal. Olha, gente, que legal. Não coloquem a mão na hora que sai, porque a tinta está molhada e vai borrar, tá? Ó. Tá vendo? Saiu tudo certinho. Não sei se dá pra vocês perceberem, mas saíram todas bem dentro da colinha que você fez antes, tá vendo? Essa é a importância de colocar a folha sempre do mesmo lado. Entendeu? Do lado certo. Pronto. É isso aí. Depois eu mostro o passo a passo de como usar. Ah, a dica é esta. Espere uma meia hora, por aí, a tinta secar bem. Vem com uma cola e passa mais uma camada de cola em cima das películas, tá? Isso vai deixar elas mais resistentes e mais duráveis e mais fáceis de tirar também dessa folha, viu? Tinta secar bem. Tinta secar bem. Tinta secar bem. Tinta secar bem. Tinta secar bem.